Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial, infração, gravíssima, penalidade, multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Art. 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados, infração, grave, penalidade, multa. Parágrafo único. Vetado. Art. 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea, infração, gravíssima, penalidade, multa. Art. 213. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada, e, por agrupamento de pessoas, como préstitos, passeatas, desfiles e outros, infração, gravíssima, penalidade, multa. Segunda, por agrupamento de veículos, como cortejos, formações militares e outros, infração, grave. Penalidade, multa. Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado, e, que se encontre na faixa a ele destinada, segunda, que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo, terceira, portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes, infração, gravíssima, penalidade, multa. Quarta, quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada, vê, que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, infração, grave, penalidade, multa. Art. 215. Deixar de dar preferência de passagem, e, em interseção não sinalizada, a, a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória, b, a veículo que vier da direita, segunda, nas interseções com sinalização de regulamentação de d a preferência, infração, grave, penalidade, multa. Art. 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos, infração, média, penalidade, multa. Art. 217. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos, infração, média. Penalidade, multa. Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, vide-adei nº 3.951, e, quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, 20% infração, média, penalidade, multa, segunda, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20%, 20%, até 50%, 50%. Infração, grave, penalidade, multa, terceira, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, 50% infração, gravíssima, penalidade, multa, 3 vezes, e suspensão do direito de dirigir. Art. 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita, infração, média, penalidade, multa. Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito e, quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles, infração, gravíssima, penalidade, multa, segunda, nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos, terceira, ao aproximar-se da guia da calçada, meio-fio, ou acostamento. Quarta, ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada, v, nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada, sexta, nos trechos em curva de pequeno raio, sétima, ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista, oitava, sob chuva, neblina, serração ou ventos fortes, nona, quando houver má visibilidade, x, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado, 11, a aproximação de animais na pista, 12, em declive, infração, grave, penalidade, multa, 13, ao ultrapassar ciclista, infração, gravíssima, penalidade, multa, 14, nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres, infração, gravíssima, penalidade, multa. Art. 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares. Parágrafo único. Incide na mesma penalidade aquele que confecciona, distribui ou coloca, em veículo próprio ou de terceiros, placas de identificação não autorizadas pela regulamentação. Art. 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados, infração, média, penalidade, multa. Art. 223. Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Art. 224. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública, infração, leve, penalidade, multa. Art. 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acessas às luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local, quando, e, tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento, segunda, a carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente, infração, grave, penalidade, multa. Art. 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via, infração, média, penalidade, multa. Art. 227. Usar buzina, e, em situação que não há de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. Art. 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Art. 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN, infração, média, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 230. Conduzir o veículo, e, com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado. Segunda, transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN, terceira, com dispositivo anti-radar, quarta, sem qualquer uma das placas de identificação, v, que não esteja registrado e devidamente licenciado. Sexta, com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo, sétima, com a cor ou característica alterada, oitava, sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória, nona, sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante, x, com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, onze, com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, doze, com equipamento ou acessório proibido, treze, com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados, quatorze, com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho, quinze, com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no parabrisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste Código, dezesseis, com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, dezessete, com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação, dezoito, em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no art. 104, 19, sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa. Retenção do veículo para regularização, XX, sem portar a autorização para condução de escolares, na forma estabelecida no art. 136, infração gravíssima. Penalidade multa, cinco vezes, medida administrativa remoção do veículo, XXI, de carga, com falta de inscrição da TARA e demais inscrições previstas neste Código, XXI, com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas, infração, média, penalidade, multa. XXI, em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. XXI, vetado. Primeiro, se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12, 12, meses, será convertida, automaticamente, a penalidade disposta no inciso XI em infração grave. Segundo, em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito, judicial ou administrativo, da multa. Art. 231. Transitar com o veículo, e, danificando a via, suas instalações e equipamentos. Segunda, derramando, lançando ou arrastando sobre a via, a, carga que esteja transportando, b, combustível ou lubrificante que esteja utilizando, c, qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente, infração, gravíssima, penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização, terceira, produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, quarta, com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização, v, com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido. Por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN, infração, média, penalidade, multa acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela, a, até 600 kg, 600 kg, R$ 5,32, R$ 5,32, B, de 601, 601, a 800 kg, 800 kg, R$ 10,64, R$ 10,64, C, de 801, 801, a 1.000 kg, 1.000 kg, 1.000 kg, R$ 21,28, R$ 21,28, D, de 1.001, 1.001, a 3.000 kg, 3.000 kg, R$ 31,92, R$ 31,92, e, de 3.001, 3.001, a 5.000 kg, 5.000 kg, R$ 42,56, R$ 42,56, F, acima de 5.001 kg, 5.001 kg, R$ 53,20, R$ 53,20, medida administrativa, retenção do Veículo e transbordo da carga excedente, sexta, em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida, infração, grave, penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo, sétima, com lotação excedente, oitava, efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente, infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo, nona, desligado ou desengrenado, em declive, infração, média, penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo, x, excedendo a capacidade máxima de tração, infração, de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN, penalidade, multa, medida, medida administrativa, retenção do veículo e transbordo de carga excedente. Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos V e X, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração, não computado ou percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar. Art. 232. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código, infração, leve, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do documento. Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no Art. 123, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 233a. Vetado. Art. 234. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para transbordo. Art. 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência, infração, média, penalidade, multa. Art. 237. Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Art. 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 239. Retirar do local o veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, recolhimento do certificado de registro e do certificado de licenciamento anual. Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor, infração, leve, penalidade, multa. Art. 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação, infração, gravíssima, penalidade, multa. Art. 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, recolhimento das placas e dos documentos. Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. I. Sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. II. Transportando passageiros sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. III. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. IV. Revogado. V. Transportando criança menor de 10, 10 anos de idade ou que não. Tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança, infração, gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. VI. Rebocando outro veículo. VII. Sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. VIII. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no 2º do Art. 139 a desta lei. IX. Efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no Art. 139 a desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas, infração grave, VIII. Penalidade multa, medida administrativa, apreensão do veículo para regularização. X. Com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. XI. Transportando passageiro com o capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso X do caput deste artigo, infração, média, penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo até regularização. XII. Vetado. Primeiro para ciclos aplicar-se o disposto nos incisos III, VII e VIII, além de a. Conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele destinado, b. Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias, c. Transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. II. Aplicar-se aos ciclomotores o disposto na alínea B do parágrafo anterior, infração, média, penalidade, multa. III. A restrição imposta pelo inciso VI do caput deste artigo não se aplica às motocicletas e motonetas que tracionem semi-reboques especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelo órgão competente. Art. 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção da mercadoria ou do material. Parágrafo único. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável. Art. 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente, infração, gravíssima, penalidade, multa, agravada em até cinco vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança. Parágrafo único. A penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, devendo à autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de emergência, as expensas do responsável, ou, se possível, promover a desobstrução. Art. 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados, infração, média, penalidade, multa. Art. 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no Art. 109, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção para o transbordo. Art. 249. Deixar de manter acessas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias, infração, média, penalidade, multa. Art. 250. Quando o veículo estiver em movimento, e, deixar de manter acessa à luz baixa, a, durante a noite, b, de dia, em túneis e sob chuva, neblina ou serração, c, de dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a eles destinadas, d, de dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, e, de dia, em rodovias de pistas simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna, segunda, revogado, terceira, deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite, infração, média. Penalidade, multa. Art. 251. Utilizar as luzes do veículo, e, o pisca alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência, segunda, baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações, a, a curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapaisalor, b, em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando pisca alerta, c, quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca alerta. Infração, média, penalidade, multa. Art. 252. Dirigir o veículo, e, com o braço do lado de fora, segunda, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas, terceira, com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito, quarta, usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, v, com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Sexta, utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular, infração, média, penalidade, multa. Sétima, realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento, infração, média. Penalidade, multa. Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso V caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Art. 253. Bloquear a via com veículo, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 253. A usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela, infração, gravíssima, penalidade, multa, 20 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12, 12, meses, medida administrativa, remoção do veículo. Primeiro, aplicar-se a multa agravada em 60, 60, vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Segundo, aplicar-se em dobro a multa em caso de residência no período de 12, 12, meses. Terceiro, as penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo à autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Art. 254. É proibido ao pedestre, e, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Segunda, cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão. Terceira, atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. Quarta, utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente, v, andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. Sexta, desobedecer a sinalização de trânsito específica. Infração, leve, penalidade, multa, em 50%, 50%, do valor da infração de natureza leve. Sétima, vetado. Primeiro, vetado. Segundo, vetado. Terceiro, vetado. Art. 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do art. 59, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa.